E este vídeo tem como parceiro a UpsportsBet, a casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil. O link tá na descrição e no comentário fixado, então não perde tempo e já faça seu caderno. E aí, marobada, suavidade? Tamo aí, na briga da categoria Open, Mezaki tá ali dando uma risadinha, feliz da vida. E se você ainda não é inscrito no canal, já me dá aquela moral e se inscreve aí embaixo. Rafael Recalcate é outro ali, ó, que tá do lado. A galera tá que tá, tá insana, vamos ver o que vai rolar. Vai chamar o duplo bíceps, chamou o duplo bíceps. Bora, Rafael Recalcate tá bem seco. 918, 923, troca. Mezaki e Rafael trocaram. 1 quarto de volta do seu lado direito. Vamos ver, galera. 1 quarto de volta. 1 quarto de volta do seu lado direito. A guerra ali tá acirrada, galera. 1 quarto de volta do seu lado direito. Mezaki tá ali. 1 quarto de volta da direita de frente. Mezaki tá online. Rafael Recalcate também tá ali. Duplo bíceps, vamos ver. Essa daí tá valendo o overall, hein? As prévias, galera. As prévias da categoria Open D da Classic Physique. Valendo o overall. Duplo bíceps de costas. Duplo bíceps de costas. Dá espaço pra vocês, dá espaço. Não precisa se juntar. O Rafael Recalcate tá bem seco. Olha a parte de baixo das costas dele ali, tá? Mezaki com uma profundidade bem grande nas costas também. É, a guerra tá boa, galera. Mas e aí? Quem vocês acham que vai levar essa guerra aí? Quem vai pro overall? Os caras aí tão bem ou não tão? O que vocês tão achando do nível do campeonato? Se você ainda não é inscrito, já me dá aquela moral e se inscreve aí embaixo. Duplo bíceps. Duplo bíceps novamente. Os árbitros tão aqui do meu lado. Do meu lado. O que que tá achando, Gão? De frente. Demais da conta, cara. Tá bonito. Eu tô muito feliz, cara. Uma das maiores preocupações minhas era como seria o palco. Eu tava numa ansiedade. Eles não deixavam eu ver. Eu não vi o projeto, eu não vi a montagem, eu não vi nada. Eu tô vendo hoje, assim como todo mundo aí. Pra mim tá sendo uma alegria, cara. Eu tô muito feliz mesmo de ver os atletas aqui competindo. Ver gente competindo pela primeira vez. Ver os meninos chegando aqui no campeonato. 13 anos. Você viu o menino? Benício? É novinho. Muito legal, cara. É a nova geração chegando. A gente espera que a gente veja que hoje grandes campeões. Que seja um evento bonito pra quem tá no palco, pra quem tá assistindo aqui, pra quem tá assistindo aí no seu canal. Que seja uma experiência incrível. Que todo mundo lembre dessa primeira ação do Horsepower Show. Tô satisfeito. Feliz. Cara, eu tô amando, cara. Tô feliz da vida. Obrigado por me dar essa oportunidade. E você é um exemplo pra gente, né, cara? A gente se espelha em você, no trabalho que você já vem fazendo aí há anos. E esse ano eu espero estar no Olímpico, igual você fez aí, eu não sei quanto tempo atrás. A gente vai estar junto cobrindo o Olímpico lá. Se Deus quiser, cara. A gente trabalha pelo mesmo propósito. A gente faz um trabalho em conjunto. Nós que trabalhamos com a mídia, nós não somos concorrentes, nem separados. A gente somos unidos em prol de um bem maior. Que é o que tá acontecendo agora. Graças ao nosso trabalho, graças ao trabalho dos campeonatos e dos atletas, é que esse esporte tá crescendo. Então, isso tudo é graças a quem ama esse esporte e trabalha por ele. Então, por isso, mano, você é muito bem-vindo aqui. Eu te agradeço demais. Muito obrigado, Dom. E esse portal de ferradura aí, faz lembrar o Olímpico ou não? Ô, louco, cara. Tá bonito demais. O Emerson faz um trabalho muito fera sempre. Ficou, mais uma vez, bonito demais. Eu vou perguntar se eu posso fazer um guest pose depois pra aproveitar. Vai lá, quero ver, hein? Quero ver, vou botar aqui. 918, 923, 967, 907, pode sair do palco.